Piazada Seguinte Tava assistindo o Ben 10, mano E, porra, lembrei, né Que tem Ben 10 no Brawlhalla, né, mano Ben 10 aqui, né, no Brawlhalla Brawlhalla, aqui ó, Ben 10, mano Eu lembrei que, pô, eu tenho o crossover do Ben 10, né Só que eu tenho o diamante, mano Tenho o diamante como crossover do Ben 10, mano Tá ligado? E eu lembrei também que eu, pô, não fiz um vídeo Usando diamante O Dibicas fez o vídeo de chama O Diotal fez o vídeo de quatro braços E eu não fiz o vídeo de diamante Bora aí, fazer esse vídeo logo Pra não falarem que eu não fiz NER... NER... É verdade Ó, rapaziada, é... Como vocês devem ter visto, né Diamante é o crossover pro bosta do Caspian Eu não tenho nada contra o Caspian Só tudo Eu não gosto de jogar de Caspian atualmente, mano É um Legend que eu não gosto de jogar mesmo Sei lá, mano, eu não sei As SIGs dele não me agradam mais Muita coisa Então, sei lá Evita ao máximo jogar de Caspian Por isso que eu não uso mais o diamante Eu acho brã, tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, mano É um crossover do Ben 10, mano Eu sou safadão, dói de você É o diamante, mano O animal é foda Aí é pro Caspian o diamante E assim, o diamante... Eu não tenho diamantes Porque ele é meu alien favorito Até porque ele não é meu alien favorito Mas porque é o que sobrou, né Que meio que é assim A gente comprou esses crossover do Ben 10 Na época que a gente ainda dividia, né Ah, vamos... Cada um ter o próprio crossover Não pode ter crossover igual Combinandinho e tal E é por causa disso O meu alien favorito... É o XRL8 E o Chama, tá ligado? Mas o Chama é pra Aida, né, mano? Aida... Eu não jogava de Aida na época Hoje em dia ainda não jogo Mas eu vou começar a jogar, tá? Tô querendo Mas assim, não jogo Eu já tinha um crossover pro core Que era o Jake, tá ligado? Então eu falei Ah, vou pegar o diamante Porque eu não tenho crossover pro Caspian Aí depois eu fui e comprei o Plague Knight Então me sobrou Dois crossover pro Caspian E aí, tá ligado? Os dois eu não uso Foda Mano Seven é muito chata, né, mano? Foda Nossa, eu não lembrava que Seven era tão chato assim, mano O cara tá jogando de uma forma chata, né, real Mas é, Seven é chata Enfim, o que eu tava falando? E aí, mano, pô Obrigado, né, mano? Não sei, velho Eu acho que esse crossover do Ben 10 Esse foi muito mal aproveitado, velho Podia ter mais Alien Podia, sei lá Podia ter alguma coisa Podia ter mais Alien, vai Vamos ser sinceros Queria muito um XR-L8, mano Podiam fazer parte 2 Colocar na tia o XR-L8 Eu ia comprar tranquilo Quer maconha, 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 maconha Cara, mano, o XR-L8 é o Alien mais foda que tem, mano Lança parte 2 Em vez de botar o XR-L8 Eles põem Massa Cinzenta Falei que não queria festa Então fazia, ó Boa Aquático Se posso, eu vá, gente Que merda, hein Mano, esse cara, velho Foi mal, mano Foi mal Desculpa atrapalhar a sua equipe Cara, deve estar muito puto comigo, mano Nem fiz nada pro cara Ele tá dando a vida Não tem Mano, carregou até o máximo O quê? Foi isso? Ah, morri aqui Eu morri Eu morri É, mãe Tá chapando Mas sei lá Eu acho que podia, assim Ter um crossover melhor No Ben 10, assim Passando aqui no meio do vídeo Pra falar da Halstor, rapaziada Halstor é a melhor loja Pra você comprar skins de Brawlhalla Tudo no precinho, rapaziada Além de ter o cupom CASAS Que vai te dar 20% de desconto E ajudar os casas também, mano E assim, mano Halstor vende códigos de skins Avatares Armas Bordas Muito mais, rapaziada Até coisas aí que não envolvem o Brawlhalla Vende lá, mano Então é isso Obrigado a Halstor Patrocinar o vídeo Tamo junto aí Bora continuar com o vídeo aí, rapaziada É porque é do Ben 10 Reboot, mano Por isso que eu não gosto tanto também desse diamante Porque o diamante do clássico Ele é preto e branco As cores dele, tá ligado? As cores da roupa, né? No caso, é preto de um lado e branco do outro E é muito foda, mano Esse diamante aqui Com essa roupa preta E essa listra amarela no meio Listra não, né? Um V É absurdamente feio, mano Eu sou obrigado a falar É um bagulho muito feio Eu odeio quem fez o design Do Reboot Quem fez o Reboot Quem achou que seria uma boa ideia Fazer o Reboot do Ben 10, mano Pelo amor de Deus Nunca mais trabalhe com desenhos animados Mas tá ligado, né, mano? Só a minha opinião Hashtag falei, tô leve Mas assim, eu acho que o diamante Não é um mau crossover Pra mim, ele é um crossover foda-se Porque eu não jogo de casco Aí eu detesto jogar de casco atualmente Sei lá, eu não gosto de jogar de casco atualmente não, mano Catar pra mim só é boa se foda-se Ah, é só der, só der, só der, só der Faz outra coisa, irmão Eu nem tô jogando muito de Catar, velho Só tô jogando de Gautet, mas Que é o que tem, mano É o que tem de salvo Ó, dá um sigmo Boa, moleque É assim que joga, rapaziada É mesmo, velho? Mas sei lá, mano Eu não tô ligado Faço um partidor do Ben 10 E coloco os RLE pelo GST É que, mano, realmente Do Ben 10 Isso é muito mal aproveitado, mano Só três aliens Aí fui pra legends Que, tipo, ninguém joga Tipo, Ada Caspian Cor, tá ligado? Pô, coloca Coloca pros aliens Que a galera joga O Kuzari Não, pros legends Que a galera joga Pô, é uns legends de foda Tipo, chama Pra Ada Bosta, tá ligado? Tipo, porra Adoro beijo na boca Sei lá, né, mano Brawlhalla, Abilai Ah, eu acho que o Obi-Wan Seria bom na Val Darth Vader Seria perfeito No Ezio, tá ligado? Tudo bem que realmente A galera tá voltando A jogar de Ezio, né? Mas, tá ligado Vai demorar um mês aí E acabou a Fá Adão, sigi Adão, sigi Ô Nossa, morri Tô vivo Agora eu morri Perdi Meu primeiro estoque Não Caralho, sei long Aqui, mano Parte 3 do Ben 10 Não, parte 3, não Parte 2, né Do Ben 10 Insectoide Não, mas foi Insectoide do reboot Nem ruim mesmo, mano Obrigado, né, rapaziada E assim, como vocês devem ter visto, né Ben 10 aí Esse Ben 10 do reboot Que é uma bosta Eu não gosto desse Ben 10 do reboot Porque eu não consigo sentir Um mínimo de carisma Vindo dele, tá ligado? A perna dele A finura da perna da criança Porra, nada nele é bonito A tua estrutura é óssea Facial É angelicalmente Demonicamente horrorosa E só de lembrar também Que ele não é dublado Pelo Charles Emanuel Já dá, tipo Uma tristeza absoluta Tá ligado? Mas assim Um bagulho que eu acho Totalmente Rubble ao rala moment É o fato de, tipo Ter o Ben 10 aqui, mano E o Ben 10 Tem todo um questão De esquema de cor Pra roupa dele Pros cabelos Sendo que você Nunca mais na sua vida Vai ver esse Ben 10 Depois da tela de seleção Tipo, é literalmente Só pra tela de seleção Que ele tem todo um esquema De cor foda Combina os bagulhos Sendo que ele não Destransforma, tá ligado? Aí é meio Meio Brun É pá, aí é porque também Não dá pra ver como O alien fica Você tem que escolher Pô, olha que foda O Ben cabelo branco O opa branco Então, com certeza O diamante vai ficar branco Aí Extra 13 pessoas enganadas Qual o esquema de cor Que eu gosto Que esse aqui, mano Tá aí, ó Tá muito foda No diamante É verdade Bora aí, rapaziada Bora jogar aí, mano Só lembrando aí também, né Dá like aí no vídeo Se inscreve no canal Compartilha aí Tamo junto Mano, agora eu tô com o efeito Mandela Eu acho que o quatro braços Se transforma no bola de canhão, mano Eu acho Eu não tenho certeza Agora eu tô maluco Mas eu tenho quase certeza Que o quatro braços Se transforma no bola de canhão Numa sig Mas eu não tenho como confirmar, mano Isso que é foda Eu posso estar falando a maior merda do mundo Pode ser o efeito Mandela, mano Agora eu vou precisar ver Depois dessa partida Isso é legal, né Se, pô, pelo menos Durante as sigs Eles virassem outros aliens, né Mas eu acho que Talvez só o quatro braços Faça isso É que o do Ben 10, mano Foi um bagulho muito do nada, tá ligado Foi no começo do Brawl Se fosse hoje em dia Seria muito mais da hora, tá ligado Com certeza disso É que como eu já disse, né Trinta mil vezes nesse canal Não me conformo Até hoje Não tem nenhum crossover pro teste Toma aí, cara Sem jogar gadget Mano, ele desviou Acabou Aí é fácil, né Ó a range desse GP, mano Joga aí Tá ligado Não Ben 10 Ben 10 clássico Eu acho que é o melhor Ben 10, mano É tipo Muito bom, mano Por que os caras não fez um remake Do Ben 10 clássico Em vez de um reboot É um remake mesmo Tipo Pegava os episódios Deixava com uma animação mais foda E é isso Fazia tipo Sei lá Dava pra fazer algo melhor Do que esse reboot Eu sou o cara que odeia reboots Ó, toma 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 Começa com um gigante Fica só Toma Toma Ai, tomei Nossa, esse cara fez um GP Muito foda-se Devia ter saído daquele lugar Ele foi todas as vezes Na mesma direção Rapaziada Comentem aí Qual é o O alien favorito do Ben 10 Pra vocês Qual é o alien favorito de vocês Do Ben 10 O meu é o XR Morra Morra Ah, porque não sei o que É feio É feio Ah, acabou Mano, agora Agora eu quero muito ver isso Eu tenho quase certeza Que o quatro braços vira bola de canhão, mano Mas o posto tá maluco, mano Mas eu tenho quase certeza Que ele vira bola de canhão Na da auxilie de Hammer, mano Deixa eu ver isso, rapaziada Agora eu tô muito curioso Mano, o que eu fiz? É isso Ele vira Ele vira Ele vira Sabia, mano Sabia que eu não tava maluco Ele vira bola de canhão, rapaziada Nossa, que susto, mano A Hammer do Jay Não brota com o UB, caputa, colando Paguei no PayPal Da pós já dá no vídeo Deu like no Insta Acabou da pola Não liguei zero sal Ué Não liguei pra nada Saca essa merrada Ela pede bala Chupa aqui nem bala Brota com o UB, caputa, colando Paguei no PayPal Da pós já dá no vídeo Deu like no Insta Acabou da pola Não liguei zero sal Ué Não liguei zero sal